Música Se alguém tentar te humilhar, que és crente, e crê em Deus Não dê ouvidos É verdade Diga apenas que a tormenta vai passar aqui É, Deus é santíssimo Digo Não se deixe celebrar como é o nosso professor Ele só sabe avançar Não te enganas porque ele já já perdeu Agora é a tua vez Te humilhar Não te lembras que ele foi ali a meu sucesso e Jó Música 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 Música